Hoje a equipe da pelada como ela é veio aqui no campo da PUC, o campinho terra batida que é o que no fundo do fundo o peladeiro mais gosta. É raro você encontrar um campo desse. Nós estamos aqui hoje com a Liliana, que veio fazer umas fotos por um motivo especial, um amigo nosso, o Ricardo Rego Monteiro, que foi para o vestiário mais cedo, como a gente costuma dizer aqui na linha dos peladeiros. E a gente queria falar com ela como é que foi isso aqui. Eu estou vendo essa, o pessoal está usando as camisas que eram da coleção do Ricardo. É verdade. O Ricardo era apaixonado por futebol, pelo Flamengo e colecionador de camisas e livros sobre futebol e na verdade todos os times interessados. O Flamengo é o maior grupo. E aí a turma, os peladeiros, amigos se reuniram e resolveram fazer homenagem com as camisas, vestindo, fazendo uma pelada e vestindo as camisas da coleção dele. E depois cada um leva para casa a sua camisa. Esse grupo ele já vinha jogando, pelo que você fala, há cinco anos que ele se encontrava com o pessoal da PUC? Já, já era, foi uma fase da vida dele, super significativa, da pelada que eles tinham sempre, pelo menos acho que uma vez por semana eles estavam aqui jogando. Fora as outras, né? Sim, fora as outras peladas e outros campinhos de futebol. Ele era tão apaixonado que ele passava assim num campinho de futebol na lagoa, poxa isso aqui é ótimo, dá uma ótima pelada, poxa que saudade desse, assim, sendo que já tinha jogado no outro dois dias atrás. E a gente sabe que ele era muito ligado a essa área mais econômica, né? Jornalismo econômico, jornalismo de petróleo, que é uma área pesada, né? Ele era o top de linha nessa área. E mesmo assim, você estava contando que ele tinha o sonho de escrever um romance, né? E o romance começava com uma história envolvendo pelada, né? Uma partida de futebol. E esse romance a gente, essa introdução desse romance a gente vai colocar no blog pra mostrar pro pessoal. E nós estamos aqui hoje, você é flamenguista, de verdade. De verdade. Flamenguista de verdade. Também uma camisa dele, mas fora essa camisa dele várias outras. E você é daquelas que vai mesmo a jogo, acompanha, vai no Engenhão... Eu queria, né? É, mas ele também gostava, além de jogar, ele gostava de assistir. Gostava de assistir. Gostava. Um jogo mais simples, mais... Talvez não tão importante pro Flamengo quanto os grandes campeonatos. E era de torcer, de sair rouco, de sair... Aquela cara vermelha de tanto torcer, de vibrar com a torcida. Falava que não tinha outra coisa melhor do que estar na torcida do Flamengo e tava no estado de futebol. Obrigado por você falar conosco. Obrigada. De nada. Estamos aqui com o Fatioli, né? E o Marcelo Pinto. Grandes amigos do Ricardo. Uma pelada homenagem aqui, muito bacana que teve... Teve Pai Nosso, teve faixa, teve foto, teve distribuição de camisa, teve distribuição de CD, distribuição de livro. Pô, realmente uma festa, né? Como não poderia deixar de ser. Olha o criadeiro. Fatioli, Marcelo, lembra... Como é que era o Ricardo Peladeiro, né? Animado pra caralho. Xingando, inclusive, debaixo de chuva. Reclamando o tempo inteiro. E um longo caso, como o meu, de amor não correspondido pela bola. Era o Edmund no cinema. Uma das vezes, ele reclamou que eu cheguei duas vezes nele. E ele ficou mancando. Ele falou, ô irmão, trabalho contigo? Como é que eu vou trabalhar assim, machucado? Amigo, tu é carteira. Tu vai a pé, não tem telefone não. Tu é uma porra de celular que já não apaga pra você. Levanta e joga. O que é que você lembrou do... Que ele ficou tentando dar aquele drible de letra do Zico? Primeira, não deu. Terceira. Segunda, terceira. Ele tomou uns tabacos. Fui caindo. Você sai correndo. Correi como se fosse levantar aí. Peguei a bola. Bola feia, bola amada. Machucando meu amigo. E ele jogava em que posição? Ele era mais, ele... Ele era um bom goleiro. Não é um bom goleiro, não. Sério, é um bom goleiro. Ele era com defesa. Apesar da... O negócio de ficar pulando de um lado pro outro pra tentar... Nos últimos tempos ele tava mais como volante. Ele tava se especializando legal, saia jogando bem. Não há um caso tão impressionante quanto o Nene. Não, Nene aprendeu a jogar. É um caso de recuperação pelo futebol. A prova de ser humano é perfeita. Aprendeu a jogar depois de velho. Olha, desde meu pé esquerdo, que eu não vejo alguém com tamanho e naftidão física, aprender a jogar futebol igual o Nene. O Nene chegou aqui, ele não conseguia bater um lateral. A prova de que a perada é uma ferramenta de integração do deficiente, da profissão da dificuldade e tal. Nem Arnaldo Bloch, que acertou duas vezes pra travessão chutando na direção do gol adversário na perada da pera, iguala Nene na chegada. Mas o Nene hoje me pôr respeito. O Nene tira a paraíba, distribui, faz a saída. Superação, né? Exemplo de superação. Isso é espetacular. O Ricardo teve uma evolução semelhante. Ele tá bem melhor agora do que é. Não é, o Ricardo tinha uma licença poética. Ele falou, eu sou libero, né? Mas ele saia jogando, a gente tava jogando agora esse ano, jogou janeiro e fevereiro direto até ele ter aquele susto e parar. E, cara, ele saia jogando, claro, a gente com o tempo, a gente vai amadurecendo, vai sabendo melhor dosar, né? E isso tava fazendo bem pro Ricardo. O Ricardo tava jogando bem melhor agora, saia jogando, limpando. Ele abriu mão da jogada característica de tentar o drible do Zico e cair na valeta que existia do lado do campo. É, porque aqui não tem mais, né? Muito bom. Muito bom mesmo. Obrigado por vocês terem falado com a gente aqui, mas eu queria que o Patioli mandasse um recado pro pessoal do Caldeirão do Grajaú, que tá morrendo de saudade de sua. Vou mandar um recado, eu apareço lá com a minha habitual inabilidade, meu habitual entusiasmo pela canela alheia. E gostaria de tranquilizar a todos do Caldeirão do Grajaú com a frase do sábio Marinho do Grajaú, cujo único defeito é ser vascaíno e euriquista, quando questionado sobre como é que eu não tinha feito falta nele nas três jogadas que ele levou vantagem de decidir o jogo em cima de mim, eu falei assim, pra bater tem que achar, amigo. Eu não tô conseguindo achar, então ninguém vai bater.